Eu acabei de postar que, independentemente do conteúdo, que é muito interessante, você vê pra onde está indo esse universo. Primeiro eu postei que não é nem mais uma tribo. Antigamente eram tribos, hoje é uma aldeia, não é geração, mas assim, está todo mundo dentro. Agora, como eu estava postando, eu falei assim, o conteúdo é importante, a gente aprende coisa pra caramba, mas só a farra que é isso aqui já vale a vinda. Eu estou muito feliz de ter participado. Olha, eu acho que a gente vai nessa correria do dia a dia, das novas mídias, mídia social e novas tecnologias, mas a importância da Campus é que ela dá um freio de arrumação, onde você tem oportunidade de ver as experiências, trocar inovações, acho que é uma grande catarse dessa blogsfera que o virou a Terra. Na verdade, elas afetam e não afetam, porque eu acho que o grande mérito delas é servir de pauta, é serem pauteiros, porque a boa informação, a veiculação dela, quer dizer, ela solta uma primeira informação, serve de pauta, mas eu acho que o usuário sempre busca a confirmação da informação com a credibilidade e credenciada dos jornalistas tradicionais. O que a gente tem visto no mundo da comunicação é o seguinte, o rádio não acabou com o jornal, a televisão não acabou com o rádio e a internet não vai acabar com a televisão. A gente funciona, essa gelé geral, como mídias complementares. Vai ter um momento que você vai querer estar no bom e velho papel, vai ter um momento que a tua condição vai ter que recorrer ao rádio, mas assim, eu acho que até o contrário, o que a gente tem visto é que as novas mídias que apareceram como uma ameaça da televisão, hoje é o contrário, elas são um grande mecanismo de troca com a televisão aberta, tanto assim como eu falei na minha apresentação, você pegar hoje os conteúdos de mídia social, a maior parte absoluta é de origem da televisão aberta, vai ser da TV Globo. Para você ter uma ideia, por semana são postados em torno de 2 mil filmes de conteúdo da TV Globo. Então nós somos o grande provedor de conteúdo das mídias. O que a gente está aprendendo é de que forma a gente faz com que esse nosso conteúdo que hoje trafega em tudo que é plataforma, ele tenha alguma fonte de renda que não acabe, digamos dizer, prejudicando a nave-mãe. Isso também é fácil ser feito. Eu diria o seguinte, é impossível hoje você fazer política sem estar nas mídias sociais, mas ela não é um fator no Brasil ainda para decidir uma eleição. E na Inglaterra, está acontecendo até o contrário. Muitos políticos estão se dando conta que a presença deles, os bons políticos, não, mas os maus políticos, que a presença deles está sendo até contraprodutiva, porque eles ficam pagando mico, não sabem responder direito. O que eu comentei também na minha apresentação, quer dizer, primeiro tudo isso é um aprendizado. Você não tem regras feitas, ninguém é dono da verdade. Mas o que eu acho é o seguinte, se o conteúdo bom, se o discurso é bom, ele vai embora. Você não tem assim, vou fazer um viral, vou fazer não sei o que lá. Tem que combinar com o cara que está do outro lado do balcão, se ele está afim de brincar com você. Então se você não tiver uma brincadeira legal, ninguém vai brincar com você. Eu acho que elas vão avançar muito, mas por incrível que pareça, embora eu acho que ela seja uma coisa de massa, eu falei muito, você tem dois tipos de rede. Você tem as redes que partem de uma coisa individual, por incrível que pareça é a internet, você tem um camarada que pode estar solitário lá no seu teclado. Quer dizer, nesse exato momento você pode entrar numa ferramenta de busca que esteja acessada por 50 milhões de pessoas e só você fazer uma pergunta que te interesse naquele momento apenas a você. Então é rede, mas você tem um interesse individual. Você tem as mídias segmentadas que são, por exemplo, os canais a cabo por gênero, de esporte, de moda e por aí vai. E você tem a grande gelé geral que, no caso, ainda é representada pela televisão aberta por muito tempo. Quer dizer, está todo mundo vendo a televisão aberta. Então eu acho que você sempre vai ter uma divisão entre, digamos, a rede geral e eu acho que mesmo as mídias sociais, a tendência é delas irem para algum tipo de segmentação. Por exemplo, você imagina, um camarada que tem 2 milhões e 500 mil seguidores, 3 milhões, 1 milhão, ele não consegue interagir com praticamente ninguém. Eu tinha uma conta no passado, quando eu cheguei com 3 mil seguidores eu parei. Porque eu acho, tudo bem, eu não sou personalidade, eu acho muito desrespeitoso, eu não conseguia dar conta de responder. Eu abri de novo um Twitter como ferramenta de trabalho, mas fechado, porque eu quero... Você imagina, se você costuma dizer que a internet, você não tem a passividade da televisão, que você faz as escolhas, o que você tem são, a palavra dos seguidores, são pessoas que estão lá, em vez estão assistindo televisão, estão assistindo o seu ídolo, assistindo a sua celebridade. Então eu acho que, na verdade, o que vai acontecer, que vai crescer, mas como ferramenta efetiva ainda é uma grande segmentação, mas é segmentação. De novo, campeões de bilheteria no Twitter com 3 milhões de seguidores, é um número muito pequeno, mas no mundo, só num país como o nosso, onde a gente tem 90 milhões de televisões, não é que seja desimportante, não é isso que eu estou falando. O meu discurso, que a gente acredita plenamente na TV Globo, é a questão que a gente chama de mídias complementares. Vai ter, quer dizer, o nosso sonho é você imaginar que você faz um programa como Malhação, e ele vai estar no Twitter, ele vai estar nos blogs, ele vai estar no Facebook, ele vai estar no YouTube, ele vai estar em todas as plataformas disponíveis. Quando a gente fez o slogan, a gente se vê por aqui, esse aqui não é nosso, é onde o telespectador, o usuário, o internauta estiver, por aqui, por ali, onde ele estiver, a gente quer estar. Eu acho que o que ela facilita é que ela melhora a qualidade, é muito mais fácil você postar um conteúdo digital do que você pegar o analógico, a qualidade é ruim, tem que fazer a transposição. O que eu acho que vai fazer é que a tendência, eu acho que com os grandes grupos de comunicação, como a TV Globo e os demais, irão naturalmente ser o provedor e também ser o distribuidor nas diferentes plataformas.